Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui no meio das minhas mini férias. Peguei até um bronze, tô aqui na minha casa de praia, em Santa Catarina. Vou mostrar pra vocês que esse lugar, ele tem o meu coração. Ai, quase que... Mas me machuquei abrindo a porta. Olha esse lugar. Assim, eu não vou começar esse vídeo antes de mostrar essa vista. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha a páscoa. Olha não, né? Escute. Aliás, nem escutem, porque não tem barulho. Olha isso. Só tem pássaros e o vento, no máximo. No máximo não, né? Tô saindo levar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Que hoje eu estou aqui pra mais um desafio. Eu gravei pra vocês um dia inteiro com o cabelo gigante. E vocês amaram demais e muita gente pediu pra eu fazer. Um dia inteiro com salto gigante. Ou seja, hoje eu vou me ferrar. Não tô feliz assim, tá? Na realidade, eu ia gravar esse vídeo lá em São Paulo. Porém, o que eu pensei? Lá em São Paulo, usar salto alto no shopping e tal, é muito mais fácil, né? São Paulo, cidade de pedras. Tem muito lugar plano. E que seria muito mais fácil andar de salto. Aí, chegou o meu salto alto. E eu pensei, vou levar pra praia. Porque aí eu vou passar um dia inteiro. Eu vou acabar indo pra praia de salto alto, não é mesmo? Pisando na grama de salto alto. Descendo o morro. Subindo escadas. Que no caso, na minha casa, não temos escada. Então, como vocês sabem, eu gosto de dificultar a minha própria vida. E eu trouxe pra cá o meu salto alto. Olha isso. Eu nem tirei a buchinha. Eu só tirei da caixa, coloquei na mala. E aqui está, gente. Dá pra ter noção do quanto isso é alto? Eu não sei nem se eu vou conseguir ficar em pé pra início de conversa, né? Mas, o desafio foi dado. E sim, estamos aqui pra cumpri-lo. Usando este salto por um dia inteiro. Então, antes de tudo, galerinha. Já deixem o seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Neste ano de 2001. Pra gente se acompanhar e ficar juntinhos demais. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação. E coloca o despertador ao meio-dia. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Bom, eu vou ter que pedir ajuda pra gravar esse vídeo. Porque eu, com certeza, não conseguirei andar... Gente, olha isso. É muito grande. Eu não vou conseguir andar com o salto e me gravar. Ai, eu já tô subindo essa escada pensando. Meu Deus do céu, vai ser tudo muito difícil. Vou pedir ajuda, Biju. Pedrinha, chega dessa vida boa. Chega de férias. Olha, olha as férias do menino, ó. Tá bom, né? Tá bom, né? Não, é pra eu usar por um dia inteiro e você vai ter que me ajudar. Mas se você quiser, você pode provar ele antes de mim. Não vai? Não vai. Eu acho que vai. Esse dedinho, vida. Que é esse dedinho pra fora? Não vai caber dentro. Que sabe? Mas aí não vai conseguir nunca. Gente, eu vou quebrar o pé. Pior que é esse o meu medo, sabia? Eu tô com muito medo. Imagina descer a escada e eu vou ir pra praia, né? Eu vou ter que ir pra praia com... É que não tá no meu... Ah, deixa eu levantar pra ver. Olha a minha altura. Ai. Ai. Imagina se o pai fosse altão assim. Mas aí eu não ia namorar com você. Tudo certo. Pra dar errado. Hã? É piscado. Tá de queda o salto. Ai, eu tô mais... Então agora chegou a minha hora, né? Que eu vou ter que passar o dia inteiro. Então já vou colocar. João, a gente já sabe que não deu certo. Né, amor? Deu certo sim. Deu? Deu. Mas quebrou o tamanho. É porque não é do meu tamanho. Se fosse do meu tamanho, esquece. Ia ficar certinho. Você sabe que eu vou ficar da sua altura ou maior, né? Tem quantos centímetros? Tem 20, eu acho. 20? Aham. Então você vai ficar maior? 20 ou 22. Nossa, então você vai ficar muito maior. É muito grande. Ou será que não vai não, hein? Não! Gente, é muito alto. Levanta aí, amor, pra gente ver. Vamos lá. Vida, eu tô maior que tu! Tem que virar aqui, ó. Ai, não tô não, mas tô muito perto. Tipo, 2 centímetros só. Nossa vida! Você acha que eu sou esse mulherão todo? Mulherãozão, por favor. Mulherãozão. Grandona, né, amor? Mas se eu tivesse essa altura, eu nunca ia poder usar ela. Mas parece que você tá maior que eu, aí quando fica perto, não. É verdade. Tipo, é porque eu acho que você tá muito grande, entendeu? Perto do que você é. Olhando a Carol assim, ó, parece que ela é maior que eu, só que aí na hora que chega perto... Não, mas é porque o seu tamanho tá muito alto. Muito, né? Nossa. Nossa senhora. Olha o tamanho dela. É do tamanho da minha panturrilha inteira. Aham, é o salto. Mulherãozão, imagina se tem uma festa assim. Não dá. Gente, olha isso, agora dá pra ver melhor. É muito alto. Olha, eu acho que eu tô maior. Não tá não. Muito pouco, né, Vida? É, mas se for fazer o cálculo, é exatamente, eu fico exatamente da sua altura. Gente, detalhe que eu tô indo no quarto dos meus pais, eu tô me apoiando, o João tá me segurando, porque realmente, assim, não recomendo, não fazem isso em casa, porque é perigoso. Como se a pessoa tivesse um salto desse. Mãe! Olá! Olá! Nossa! Nossa! Que salto! Ai, que baixinha essa minha mãe! Nossa, tá com muito tal. Deita aqui, deita aqui, filhinha. Meu Deus! Não é menzinha. Gostou do meu saltão? Gostei. Tá emprestado? Não, eu nem sei andar com esse salto. Nem eu, eu tô me escorando na parede o tempo inteiro. Se cai aqui... Porque tu fica bonita assim, tu fica, né? Alta, bem model da Eliana. Fica chique, chiquérrima, com 1,75m. Sim, 1,76m eu estou. Gostou do meu pai, meu pedaginho filme. Oi, gente! Como eu fico com 1,76m. O que vocês acham? Que a Gisele Bundchen perdeu, né, o posto dela. Gostaram? Eu fico do tamanho. Fica do meu tamanho. Eu fico do tamanho de todo mundo, ó. Fiquei maior que a mãe, ó. Ai, ai, como é bom ser alta. Eu tô enxergando até melhor o mar aqui. Nossa, eu ia ser... Ainda bem. Deus não dá asa à cobra, tá? Porque eu considero... Ninguém ia me aguentar. Eu ia ser nojentíssima se eu fosse alta assim. Ó, do tamanho do pai, do tamanho do Mano, do tamanho do João e maior que a mãe. Na realidade, eu deveria ter um pouquinho mais, né? Porque não faz sentido. Por que que meu pai, minha mãe e meu irmão são altos e eu nasci um gnômio? Fica essa questão. Não sabemos. Se puxasse por mim, eu sei. Ah, então. Toda a minha família, tipo assim, eu deveria ter pelo menos uns 5 centímetros a mais. 1,60. 95 centímetros de diâmetro. De diâmetro. Bom, então, hoje teremos, Caroline, com 1,75 por um dia. Tá bonita aí. Fico, né? Viu? Todo mundo é loxiando que eu fico uma... Uma moda. Uma modelo. Detalhe que agora eu fui dar um beijo no João. É tão bom não precisar botar... Porque eu sempre boto, tipo assim, eu fico na pontinha do pé pra dar um beijo reto. Assim eu não preciso fazer esforço nenhum. Nossa, eu adorei. Eu vou adquirir, hein? Vocês vão me ver daqui a pouco dormindo. Eu vou estar dormindo. Como que eu já vou estar dormindo? Assim. Olha quebrando o pé. Tomando banho? Ah, sim. Não, aqui já, já tô acostumada já. Caramba, vida. Dois dias assim eu já pego o ritmo. Dois dias? Já tá dentro do meu pé. Já vou colocar dentro. Eu preciso comer e a cozinha lá embaixo, então... Vemo correndo, vida. Tô muito... Tô muito devagarzinho. Mas ainda bem que tem a plataforma na frente, porque ela dá uma diminuída, assim, na dificuldade. Mas posso falar, se não fosse a plataforma, não ia dar. Não ia dar, né? Porque ia ser muito assim. Tipo, desceu uma escada. Não, na real, não sei. Uma vez eu tinha um salto que ele não tinha a plataforma, ele virava tanto o meu pé que doía aqui. A plataforma dá uma segurada, legal. A plataforma dá uma segurada, tipo, dá uma estabilidade. Quer estabilidade gigantesca? Não. Mas melhor do que... Uma estabilidadezinha. Tipo, eu pareço a primeira vez que eu tô andando de salto, né? Você vai fazer pra mim também, porque eu tô de cameraman aqui? Eu vou fazer pra você. O quê? Que eu nem... Um bonzinho em tudo? Então eu vou querer. Meu Deus, muito baixo esse fogão. Não vou conseguir, vou ter que me agachar pra pegar no fogão. Quase... Quase... Ai, me deu um choque. Fica de graça. Levou meu fogão. Acabamos de comer. Detalhe que eu vou vindo, né? Vindo falando. Eu sou uma ótima youtuber, né? Mas olha aqui. Eu tô aqui. Câmeraman. Pior das hipóteses é você... Fazendo o desafio. Pior das hipóteses é você cair. Pior das hipóteses é você me pegar lá embaixo, ó. Não, eu não vou deixar você cair. Cai um, dois, três, no quarto degrau. Ai, ai, já imagina os roxos. Eu tava comentando com o João sobre uns saltos que eu vi, mas eu não consegui comprar porque eles eram de fora do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô pensando em comprar pra fazer um, tipo, provando esses saltos, porque são saltos muito, 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 muito diferentes. Comprou 29. Olha isso, que doideira. É um salto com um andaime. Simplesmente tem um andaime em cima do salto. Esse aqui é um dos que eu vi, que eu queria comprar, que é do AliExpress. Ó, ele é do AliExpress, só que demora meses pra chegar. Mas se a galera de casa quiser, eu compro uns, assim, pra gente provar uns diferentes. Olha isso. Olha esse. Olha isso, vida. Esse ia te quebrar o pé. Não tem como, né? Não, com certeza tem. Não, tem. Porque pra alguém, tipo, se ele existe, é porque tem... Não, tem gente que deve não jogar bola. Alguém consegue. Jogar bola, não. Mas consegue, com certeza. Olha esse, de bailarinho. Esse parece uma mesa. Esse é só pra foto, é charme. Parece uma cadeira. Pesquisa, sapatos bizarros. Ó. De boa. Esse aqui já é quase parecido com o meu, só que o salto parece ser mais fino, ó. É, mais fino. Esse aqui tem um salto fino. Mas tipo, é o mais de boa. E esse já tem um salto um pouco mais grosso. Ah, é, é o mesmo... Esse é quase o mesmo tamanho, ó. 22 centímetros. De boa esse aí até. De boa. Suave. Olha esse. Vida, não tem como. Como? Como pode? Como se equilibra? Imagina. E tipo, a galera dança, a galera usa... É literalmente se equilibrar em cima. É. É tipo um desafio. Só que o detalhe é que eu trouxe esse salto pra quê? Pra praia. Então eu vou pra praia, vou tomar um chimarrão, que a gente vai tomar um chimarrão daqui a pouco. E aí eu vou lá de salto alto, de 20 centímetros. Ai, que delícia. Gente, pra quem não sabe, eu já trabalhei com calçado por uns anos. E aí me deu muita curiosidade. Olhem isso. Olha só o palco. Tem um... Olha isso. Parece uma baita de cavalo. Nossa, olha esse. Nem salto tem. Meu Deus. Que doideira. Vida, o que você acha desse? Não achei ainda não. Não, ou... Mano, ele tem um em se equilibrar. É, como é que fica em cima? Que doido. Olha esse aqui, dá pra plantar até um... Tem até um peixe dentro. Não. Esse aqui eu já usei. Eu já usei um assim. É horrível. Tu não consegue se equilibrar em cima. É muito doido. Nossa, olha esse. Esse aí parece... Que doido, gente. Mas agora falando sério, se vocês comentarem muito aqui embaixo, deixarem muito like, eu vou fazer um provando sapatos bizarros. Eu vi que tem na Wish, AliExpress, vários lugares. Vai demorar um pouquinho, mas eu faço. Gente, chegamos aqui na praia. Tá muito vento. Eu coloquei vocês dentro de uma sacola pra conseguir ter um microfone. Oi, gente. Aquelas. Estou aqui, de salto alto. Eu tô no meio da grama. E olha a prainha ali. E a sacola voando. E tudo voando. E eu junto. Então, ó. Moral da história. Na grama, tudo certo. Tô tendo na de costas. Agora eu vou tentar ir pra areia, que eu acho que vai ser o mais difícil de todos. Porque até nessa areia aqui, até descalço é pesado. Eu acho que o vento tá vindo daqui. É o contrário. Deixa eu gravar. O que que tá acontecendo aqui? O João tá dentro da sacola. Gravando. Não sei se vocês estão escutando. Tem muito vento. Eu queria saber se alguém me encontrar aqui. Quem que vai pensar? Uma doida. Salto. Cuidado, amor. Tem uma escada ali, ó. Você quer acertar meus pais, meu irmão? Eu tô gravando. Doida! Doida! Louca! Travou? Eu afundei! Ah, mas tá indo bem em vida você até o... Não, ela foi e afunda. É mais e mais que o chão. É a funda, chão. Ah! Não, acho que não dá certo, não. É porque a funda atrás, mas a frente uma funda. É, isso. Ixi, foi. Olha como tá... E agora? Tá muito afundado. Segura. E a areia é muito fofa daqui. E já tá bom. E já tá bom. Mas enfim, galera. Chegamos em casa. Eu tô aqui perambulando pela... Agora eu virei muito craque, ó. Eu tô, tipo, profissional. Engraçado que, tipo, eu passei o vídeo inteiro assim, ó. Me sentindo a modelo. Porque, gente... Eu nunca tive 1,75m, sabe? É uma emoção pra mim. É emocionante pra quem tem 1,56m e é um gnome. Mas enfim, meus amores. Geral, eu estou tomando banho. Vou lá tomar banho. Obviamente, né? Eu vou ter que tirar o meu salto. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem ficou até o final, comenta a hashtag salto. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito pra vocês. Tchau. Tchau.